Olá, combatentes! Sejam bem-vindos ao canal Top Militar LHB. Hoje, você vai saber tudo sobre as notícias do C-390 Millennium que agitaram o mercado aeronáutico nas últimas semanas. E só para você que curte as Forças Armadas, aliste agora em nossas fileiras se inscrevendo no canal. Fogo à vontade no like e vamos ao vídeo! Na última semana, o mercado aeronáutico se agitou com a notícia de que Portugal havia adiantado para a empresa brasileira Embraer uma parcela de parte do pagamento de 827 milhões de euros por cinco aeronaves C-390 Millennium que começam a ser entregues para a Força Aérea Portuguesa a partir de 2023. Esse adiantamento mostra o firme propósito firmado pelo maior sócio brasileiro no projeto C-390 e pode servir como vitrine para a aeronave ser adquirida por outros países da OTAN. Em Évora, Portugal, são produzidas diversas peças do C-390 Millennium em fábricas da própria Embraer e da Ogma, uma empresa controlada pela Embraer. As peças produzidas pela Embraer em Portugal são as longarinas e os painéis de revestimento das asas, assim como os estabilizadores vertical e horizontal. Já a Ogma produz os painéis da fuselagem central, as carenagens e as portas dos trens de aterragem principais e o profundor do C-390. E essa semana, o C-390 voltou a ser notícia após ser confirmado a assinatura de contrato para a venda de dois C-390 para a Força Aérea da Hungria, outro país membro da OTAN. Apesar desta notícia ter surpreendido alguns, na verdade, o interesse da Hungria no C-390 vem desde 2019, quando o chanceler brasileiro Ernesto Araújo viajou para Budapeste para se encontrar com seu homólogo húngaro, e um dos principais assuntos discutidos na reunião foi a compra da aeronave. A previsão é que a primeira unidade seja entregue também em 2023. A notícia da antecipação do pagamento feito por Portugal, o que lhe dá direito de receber primeiro a sua primeira aeronave frente a novos compradores, e o alinhamento ideológico entre os governos do presidente do Brasil Jair Bolsonaro e do primeiro ministro da Hungria, Viktor Orban, que são aliados, não foram decisivos, mas com certeza foram muito importantes para a Hungria decidir fechar o negócio esta semana. Que a coloque entre os três primeiros clientes confirmados da aeronave, que hoje são Brasil, que já recebeu 3 das 30 aeronaves encomendadas, além de Portugal e agora Hungria. Outros dois países cuja compra da aeronave é certa, devido a também serem parceiros no projeto, são Argentina e República Tcheca, que pretendem adquirir seis aeronaves cada um, mas estão aguardando um melhor momento econômico para fechar o contrato. Países que já assinaram cartas de intenção de compra, mas ainda não assinaram o contrato, são Colômbia, Chile e Suécia. Outros países que mantêm negociações com o Brasil para a compra da aeronave são Bolívia, Emirados Árabes, Itália, Polônia e Ucrânia. É isso aí combatentes, se você gostou do vídeo já deixe seu like e junte-se a nossa tropa se inscrevendo no canal e ativando o sino de notificações. E comenta aqui embaixo o que você achou destas notícias. Um forte abraço e até a próxima missão!